Estou bugado. Mano, parece um Power Ranger. Sim. Olha, mas estás a falar no jogo? Não. Estou sempre a falar no jogo. Epá, começa com essas brincadeiras. Assusta-me. Queres tentar subir? O problema é depois como é que eu saio de lá? Espera aí. Se eu sair, vou lá para dentro. Queres ver? Espera aí, não vaza então. Deixa-me lá ver se tenho madeira comigo. Se eu tivesse uma rampa. Eu não posso fazer rampas, mas tu podes. Qualquer coisa, fazes uma rampa e dás-me. Tenho aqui madeira. E fazes uma rampa. Dei, dai, dai. Dei. Vou dropar. Drop. O que é que foi, hein? Estás champeada. Estas coisas cheatam. Fico cheatado. Tu precisas de mais madeira. Não tens mais. Não. Tenho aqui as outras... Três paredes e... Então, bota aí as paredes. Ah, queres comer-te no chão? Sim, para te destruir. Toma. Vou dropar isto. Toma. Toma, já mandei tudo. Oh, eu estou vendo o meu rápido. Essa não tem lá madeira. Eita. Não. Tem que apanhar madeira ou quem? Espera aí. Não. Agora estou a construir coisas. Tem calma, Bezelgas. Tu enervas-me. Agora a construir-me parece. Ai, estou cheatado. Sem ser necessário. Porra, pá. Olha, vamos apanhar ali madeira. Tem calma. Oh, Bezelgas. Tu és capaz de ter calma. Caraças para o puto. Vai, vai. Apanha o que quiseres. Porra, mano. Estou a dizer uma coisa. Começa que é pita aos saltos. Eu estou a pita aos saltos. Por que eu não consigo construir aqui? Eu não sei se tu vais conseguir fazer uma rampa, oh Bezelgas. De lá dentro. Está aqui a dizer que eu não posso pôr um chão tão muito próximo da foundation do inimigo. Já cai. Ah é? Uma foundation. Agora não sei se dá para pôr uma rampa. Espera ai. Já ivo. Já levo madeira comigo. Nem que faça um baú. Mas despacha-te não. São 60 madeiras que é preciso. Só. Podes fazer uma rampa? Ah, não sei se dá para pôr uma rampa. Aham! Olha, agora o Jajão está doido. Estou metendo uma de uma machada. Estas árvores não deitam quase nada. Aham! Bem, o Jajão teve aquela armadura. Tem que a gente parte ao rádio da parede. É demorar bem. Não partes? Mas alguém já andou aí a partir. Então deixa eu ver. Vamos só, gastando tempo para trazer 60 madeiras. Já estou aí para aí. Já percebi que o meu dinossauro não corre. Tem peso a mais. Estou tentando. Use aqui. Estou estou aqui. É bom já est ventilation ог Matthias. . . . Bora, caceta Tô cá, meu Boa, eu não posso por aqui Eita, quase Que que tá quase? Quê que tá quase, Bezellas? Quase entrar lá para dentro Não entres com o Raptor Ou vais entrar? Oita, oita, oita O rotobedo é pesado Já tem a rampa feita Toma lá Já tem a rampa feita Mas toma lá se for preciso de alguma coisa Dá-me a rampa Só espero que o jejum não fique lá preso Não metas o dinossauro lá dentro Não, for-se Good time Não consegue saltar Não, porque tem uma Deixa-lá ver sim Olha aí, está-lhe para bater Oi, 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 tenta lá Salta, salta, salta Espera aí, vai, vai, vai Monta-te, monta-te, monta-te E agora vai, agora sai, agora sai Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus Não salta Mas não salta Não vai dar, eu não tenho suficiente Os dois se calhar bater Eita, estou tentando Oh, biselgas Sim Tu vais perdendo informações À medida que avanças na tua idade Tu tens algum machado de Daira, né, que eu não saiba Ah, só com machados de Daira? Boa, só, mas não estás farto de saber De uma Daira, não dá Espera aí Espera aí Eita Estou cadendo fino Entraste E posso sair agora? Espera aí, acho Ih, acho fino Ah, mas isto é Clot, shirt Isto é Aide E ele não tem mais nada no corpo? Tem madeira E aí, biselgas Isso cheira-me que foi uma pessoa que fez o mesmo que tu E ficou aí presa para sempre É o que me está a aparecer Onde tinha Então, mas, que vestido era esse que ele tinha? Todo pimpão Todo pimpão Estou cá fora, Cristina Como é que saltaste? Teste a rampa? Não Então? Tinha o Jajau ao mesmo lado Ah, burra Então, mas tu não viste o baú que estava lá dentro? Qual baú? Então, eu lhe ouvi um baú Ah, não, não, não Por acaso, não vi Espera lá Salta E tenta ir lá Salta com ele Mas não saltes para dentro, ah? Não saltes para... Salta, tipo, de lado Ele tem que ficar no... Tipo, a cabeça dele tem que ficar encostada Tipo, vira-o para a esquerda Isso E agora salta com ele e salta Eu salto, sabe? Porra é Porra, tu eches-me esta porra cheia de madeira Agora culpa é a minha Vou colocar para a madeira Está cá a madeira Porra é O armário tem coisa de irrigação Tem cenas de irrigação Mas... Este ceiling está quase a partir Qual ceiling? Ah, estava a ver que... Espera aí Deixa eu fazer a mesma coisa Teu, o armário é lá em cima Mas não dá Consegues Mas dá para fazer o que eu quero Mas estou de voar, meu Diz ao meu dinossauro para estar quieto Foi? Olha, saltaste lá para cima Consegues de entrar Está quase a partir, puto Eu tenho um armário E ele cai Mesmo que não caia Eu salto aqui em acesso Ah, porra Isso, isso, fica aí Oh, filha da mãe Filha da mãe do morcego O morcego? Estás aí, fantástico Parece de coisa Olha, ficou um saquinho ali Puta, a gente está jogando os assaltantes Caravão Forges? Só tinha fortes Só, fortes Só tinha Nada de jeito Bora Porra Porra, mano A gente somos uns ladrões tão Tão hábeis E depois nunca apinhamos nada de jeito Bora Ah, que é isso? Fizelgas Deixa ver Sai daí Para tirar forte Junta-te aqui ao meu lado Não, atira o machado Mete-te mais ao meu lado Tipo, um bocadinho atrás do meu ombro Ah, isso é clote com... Pintado Pintado De azul Parece um Power Ranger Te laves-me o jojão agora Vá, bora Tchau Tchau